Tudo tem um preço, é isso que você está dizendo? Você precisa pagar por tudo, é assim, agora meu pé esquerdo está aqui, meu pé direito está aqui, se o meu pé direito quiser ir aqui, ele precisa liberar aquele espaço, não é? Sim ou não? Não, não, eu quero estar aqui também, mas eu quero colocar meu pé aqui, é possível? Não, então se eu fizer com alegria, eu não acho que isso tenha um preço, se eu fizer com dor, cada passo tem um preço, não é? Veja, agora é a estação da manga, que diabos estou fazendo em Toronto? Três meses do ano na Índia existe apenas uma religião chamada manga, ficamos mergulhados em mangas, na estação da manga, o que estou fazendo em Toronto? Que preço a pagar? Qualquer coisa que você faz com vontade, você não vai sentir como se tivesse um preço, qualquer coisa que você faz sem vontade, tem um preço, não é? Então depende de você, se você quer conduzir sua vida com ou sem vontade. Qualquer coisa que acontece com você por vontade, parece o céu. Se a mesma coisa acontece com você sem a sua vontade, parece o inferno, não é? Sim, essa é a escolha que você tem. Ou você faz cada respiração, cada batida do seu coração, um processo com vontade, ou um processo contra a sua vontade. Se você fizer sem vontade, tudo será um sofrimento. Se você fizer com vontade, tudo é fantástico. Então não pense em preço, não há preço. Não existe tempo para se pagar um preço nessa vida, porque a vida é apenas uma certa combinação de tempo e energia. A energia você pode administrar, o tempo está passando, não é? Quer você goste ou não, quer você esteja feliz, infeliz, acordado ou dormindo, ele está passando, não é? As energias você consegue conservar, você pode descansar e se tornar mais ativo no momento seguinte. Todas essas coisas você pode fazer, você pode manejar a energia. O tempo está apenas passando. Sem tempo para olhar para trás e pagar o preço, olhe para frente e faça o que você puder. O tempo está passando.